Jardim Noturno de Homero Prates Teu corpo antigo e branco atrai-me como um sonho E a lenta invocação do que ele lembra Sonho como um rei que recorda o seu reino perdido E tudo que há de irreal, de vago e indefinido na terra Na alegria esplêndida do mundo Este céu, esta luz de que me embriago e inundo A voz da sombra, o mar que sonha, a primavera O envelhecido azul da asa de uma quimera A curva da onda, a seda, o silêncio O velado e o poente e a noite e o outono E as folhas mortas Tudo que há de mais belo e triste e suave no universo Velado no jardim do teu corpo e despeço No jardim infernal e divino da vida Vem-me aos sentidos como a música esvaída De um canto imemorial de névoas e legendas O teu corpo é o jardim de um palácio de lendas E o branco paraíso ermo da selva escura Do meu sonho, onde eu bebo a água mística e pura Da beleza que escorre entre lírios e morrentes É plenilúnio, o luar sobre as águas dormentes É um cisne que agoniza A noite é lenta e suave E triste como o olhar quase a morrer de uma ave Teu corpo antigo e branco Atrai-me como um sonho E há lenta evocação do que ele lembra Sonho como o rei que recorda o seu reino e o seu manto Reino que eu nunca vi Mas de que eu sinto, entanto A antiga e suave, morna e branca nostalgia Outono, na amplidão do azul, calma e vazia A noite é um grande cisne a morrer de tristeza O teu corpo é o jardim noturno da beleza www.poeteiro.com www.poeteiro.com